Fala pessoal, tudo bem? Jefferson aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aprender como converter e quando a gente vai converter uma string em array, ou ao contrário, uma array em uma string. Para isso, então, nós temos várias funções dentro do PHP que podem ser úteis, né? Porém, em algumas circunstâncias, não é muito útil você utilizar o for each. A gente pode estar utilizando outras funções, tá? Por quê? Porque às vezes o for each vai criar uma série de condições que possam limitar o seu sistema, né? Porque cada for each que você for fazendo na aplicação é um consumo de memória a mais. Então, nós temos aí duas funções que se chamam improve e explode. Então, nessa aula de hoje, você vai aprender a utilizar, utilizar, quando utilizar e como utilizar essas duas funções nativas do PHP. Bom, vamos lá, então? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar até um array, tá? Vou criar uma variável, então, chamada array. Esse array pode ser tanto associativo, pode ser um array simples, pode ser um multidimensional, não importa. Qualquer tipo vai funcionar, tá bom? Então, eu vou criar aqui uma forma associativa, que é uma forma que eu gosto de trabalhar, tá? Vou criar, então, o índice zero. Vou criar aqui uma forma de frutas, tá? Então, o primeiro índice será, então, a fruta banana. O segundo índice será, então, a fruta maçã. O terceiro, o segundo índice será, então, a fruta chamada abacaxi. E a quarta fruta aqui, que eu vou colocar como índice três, será, então, a fruta uva, tá? Então, se eu vir trazer aqui, né, óbvio, dentro do meu var dump, essa variável, você vai ver que vai trazer, então, um array para nós aqui, tá? Conforme os índices que a gente passou. Zero, um, dois, três, e pronto. Ou seja, temos quatro itens aqui, começando pelo índice zero, certo? Como é que eu faço para transformar isso aqui, então, em string? Muito simples, eu vou criar aqui uma variável improve, e utilizar, então, a aplicação da função ativa chamada improve, tá? Porque o PHP tem essa função ativa, que nos dá, então, e nos proporciona a possibilidade de trabalhar com o array, transformando ele em string, tá bom? Temos, então, o nosso primeiro item, os primeiros parâmetros aqui da nossa função, que é o separator. O separator é o indicativo de como você quer separar essa string, tá? Você quer separar com alguma informação ou não? Por enquanto, eu vou deixar aqui em branco. Isso é um parâmetro, então, que eu passo nessa função, é a variável, a própria variável que contém, então, o nosso array, tá bom? Aqui, no caso, então, a variável array. Ao clicar, então, aqui, dando o echo, e imprimindo essa variável improve, você vai ver, então, essa variável sendo montada aqui, perfeito? Por que ficou tudo junto aqui? Simplesmente porque eu não passei em nenhum separador. Se eu passar aqui um separador e um espaço, você vai ver que ele vai dar esse espaço e criar também a vírgula, tá? Fica melhor. Então, já aprendemos como criar aqui uma conversão de array para string. Essa conversão é muito utilizada, porque você vai criar aí uma função, alguma interação, né, com o banco de dados ou do JSON, né, alguma função que você pode pegar no API. Então, isso é uma função muito utilizada aí que você pode estar aplicando dentro da API. Porque a API utiliza muito aqui, eu utilizo muito, principalmente, né, o improve ou o explode, tá bom? Feito isso, então, vamos utilizar aqui, então, criar agora uma string. Criar aqui uma variável chamada string. Essa variável chamada string, você vai estar recebendo, então, a minha informação aqui, ó. Copio esse string que está aqui. Põe o L entre aspas duplas aqui, perfeito? Agora, eu vou criar, então, uma variável chamada explode. E vou utilizar, então, a função explode para poder transformar essa string em um array, tá? Porque o que o improve faz? Ele transforma um array em string e o explode transforma um string em array. Ou seja, o caminho contrário que nós temos aí da função, né? Então, aqui, o explode, eu sou obrigado, principalmente, a gente, a usar um separador. Um separador que vai ser sempre, eu sempre gosto de utilizar como separador, né? Tanto no explode quanto no explode, a vírgula. Aqui, posso dar um espaço? Poder eu posso, mas não é o correto, tá? Então, aqui, no caso, como você converter uma string em uma variável, o correto recomendado não é utilizar o espaço, tá? Passa aqui, então, a minha string aqui. Por que o recomendado utilizar o espaço? Porque se você utilizar o espaço, ele vai contar como mais um caractere aqui na minha criação da minha array, tá? Então, isso não é legal, não é bom você ter esse espaço aí dentro do nosso array, perfeito? Feito isso, se eu der um eco aqui em explode, óbvio que não vai mostrar nada. Vou mostrar só uma opção chamada array. Agora, se eu passar aqui, por exemplo, explode, se eu quiser pegar aqui abacaxi, então eu passo aqui o índice 2. Passei o índice 2, aparece para a criação da nossa aqui, certo? Para a gente ter certeza que isso aqui é um array, o que eu vou fazer aqui? Vou passar, então, o var dump e passar a minha variável explode aqui. Olha que bacana. Montou então para nós aqui o nosso array através de uma string. Então, lembrando sempre que é muito importante você utilizar tanto o inprod como o xprod, tá? Como uma forma alternativa aí a você interagir com os dados, tá? Normalmente a gente transforma, né, uma informação, por exemplo, do... Essa conversão do array para o string, a gente utiliza, normalmente a gente utiliza aí o for ou o for it. Só que haverá alguns casos que você não vai poder utilizar, não quer utilizar o for it e nem o for, porque você vai estar trabalhando com um for it dentro do outro. Então, dependendo das circunstâncias, não é interessante, tá? Tudo depende, mas é muito importante que você entenda e saiba utilizar essas duas funções aqui, que são bem simples de utilizar, como você pode poder perceber. Isso vai nos dar muita produtividade do que criar um for it, tá? O mesmo recurso consumido ali da memória, né? Então, isso nos dá a oportunidade de trabalhar com ele aqui, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, tá? É muito importante que você se inscreva no canal, porque se inscrevendo, você vai estar sempre recebendo novas notificações, e assim você vai estar sempre por dentro dos nossos conteúdos aqui no canal. Então, a gente precisa do seu apoio, do seu ajuda, e dessa forma você pode estar ajudando de forma gratuita, sem precisar pagar nada. É a forma que você está, um incentivo que você está dando para nós, né? E assim a gente consegue ter sempre conteúdo bom aí para vocês, e tirar as dúvidas que você tem aí em relação ao PHP, ao mundo PHP, ao mundo web aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vejo você, então. Até a próxima aula. Tchau.